Dia 29 de setembro, um grande sucesso da Record está de volta. Vamos rever os melhores momentos de troca de família. Agora com a apresentação de Cris Flores. Minha casa sem minha mãe vai ficar péssima. Duas mães totalmente diferentes. Cara, minha mãe é um anjo. Eu acho você incomodada. Encara um desafio de enlouquecer. Você está falando, mas você não está deixando a falar. Mudar de família por uma semana. Vai ser um grande aprendizado. Minha mãe está louca. Minha família é a vida. Vida nova. Eu nunca lavei roupa. Filhos novos. Ela me chamou de mamãe hoje. Marido novo. Não falei assim. Nós temos que fazer o que a senhora gosta. Será que a casa do vizinho é realmente melhor? Aproveite a oportunidade para anunciar no Troca de Família. Vamos atingir o seu público-alvo e dar grande destaque para a sua marca. Dia 29 de setembro tem Troca de Família na tela da Record. Não perca essa chance. 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 Não perca essa chance.